Fala corredores, a gente vai ter aqui atualizações das investigações sobre o caso de Kipton, aquilo que parecia inicialmente ser apenas um acidente de carro, tornou ali como algo de investigação policial e vamos entender isso daí. Eu sou o Nath Carvalho e você está no Rio Corrido. Como tem outras informações, eu vou começar falando um pouco cronologicamente. No sábado, enquanto ele treinava com seus companheiros, eles acharam estranho porque ele pediu para tirar foto com todo mundo. Ele é conhecido como ser um dos caras mais reservados do grupo e quis ali tirar foto porque ninguém sabia. No dia de amanhã, aquela parada, alguns corredores falaram que ele teve alguma premonição, foi coincidência ou ele sabia alguma coisa. Aconteceu isso aí no sábado. E aí, no dia do acidente, ele ia sair com a mulher dele, os dois filhos, o menino e a menina. Teve uma dor de cabeça, pediu para não ir para este compromisso, mas foi treinar mesmo assim depois. E ficou de ligar para ela no intervalo de um jogo da Premier League. Essa ligação nunca aconteceu e só aconteceu mais tarde, quando ela já estava dormindo, sabendo que ele tinha se envolvido nesse acidente. Até o presente momento, se sabe que ele vinha em uma velocidade alta e aí até levanta-se essa especulação de que ele poderia estar correndo para assistir o jogo. Só que, não sei se vocês lembram, a gente falou aqui que o pai de Kipton falou que quatro homens havia passado ali uma semana antes e investigaram exatamente quatro dias antes. Três desses homens agora estão detidos para que tentem esclarecer mais alguma coisa ou veja se é mera coincidência, se eram fãs atrás do Kipton. Mas eles não quiseram se identificar para o pai dele, então isso levantou algumas suspeitas e eles estão detidos. Investigações preliminares também mostram que o carro não teve problemas mecânicos, isso por hora está descartado. E dos três, sobreviveu a Sharon, uma mulher que estava com eles no banco de trás e agora espera-se que ela possa ser uma chave para solucionar isso. Ela pode ter visto alguma coisa, ela pode ter alguma informação que elucide as questões. E o sepultamento dele será dia 24 de fevereiro lá no Quênia. Tá inscrito no canal, meu amigo? Se inscreva aí no canal que a gente vai continuar atualizando sobre esse caso. A gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Eu queria falar com vocês sobre uma corrida que vai acontecer dia 17 de março, que é a primeira etapa de um circuito, circuito sustentável de corridas de rua. Eu queria falar sobre essa corrida porque a gente gosta de correr, mas quando a gente consegue um ninho útil ao agradável, ou seja, correr por uma causa, eu acho que a corrida tem um significado muito mais bonito. E nessa corrida eles vão estar arrecadando lá até de refrigerante para ajudar na fabricação de carrinhos para pessoas que trabalham com recicláveis e não grandes tamandaré. Além disso, uma coisa que eu achei incrível é que vai ter um sorteio de um vídeo de zero quilômetros para os participantes do circuito. Então, pra que perder tempo, né? Vamos participar dessa corrida.